Senhoras e senhores ciclistas e ciclistas do meu Brasil varonil, eu, Jorge Volpão, aqui na Jamurbikes. Mostrar um produto diferente pra você, que é o Bike Tie. Conhece isso aqui? Esse aqui é um suporte para celular. Eu vou mostrar pra vocês agora nesse breve unboxing Jamurbikes. Aqui a gente já arregaçou também, esse aqui já tá aberto, porque a gente precisou fazer o cadastro do produto e a gente gosta de conhecer o produto por dentro, mas vamos lá, ó, opa, como é que tá aqui, ó. Qual que é a ideia dessa parada aqui, jovem? Você vai colocar no guidão da tua bike. Podia até pegar um guidão ali pra demonstrar pra vocês. Vamos pegar ali? Ah, segura um pouco. Pega um guidão lá, rapaz. Mostra direito o negócio. I'm back. Peguei um guidãozinho aqui do estoque, um ITN, bacana, pro senão esse guidão de mountain bike aqui, reta, hein, rapaz? Olha só. Qual que é a ideia dessa parada? Você tá aqui, né, pilotandinho, tô magrela, bram, vrum, vrum, tudo mais. Pô, a ideia disso aqui é você fixar no seu guidão, né, pra você prender o seu smartphone. Então, vamos colocar ele aqui. Como ele é em silicone, essa parada aqui bem maleável, você consegue trabalhar aí com diversos diâmetros, com, né, o guidão 25.4, guidão 31.8 e tudo mais. Aquele fechamento aqui é bem tranquilo, parece um, então, pulseiro de relógio, sei lá, ok? Então, vamos lá. Posiciona ele aqui e, ó, fixei. Não fixei assim do jeito, né, que você vai fazer na tua magrela e tudo mais. Aqui em Curitiba a gente fala magrela pra bicicleta, não sei como é que é aí. E, ó, tá aqui instalado. Vamos fazer o teste? Vamos lá, vamos pôr aqui. Deixa eu apoiar na minha mesa aqui a parada, velho. Vamos pegar o celular do Volpe. Ele é compatível com smartphones com tela entre 4 e 6 polegadas. Então, cara, vai servir em diversos modelos de celulares. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Eu tô aqui com o meu celular, é 5 polegadas, tá, de tela. Vamos fechar aqui. E, ó, já posicionei ele aqui. Então, ele vai ficar desse jeito, ó. Não fica legal? Não fica bacana? Você pode colocar em qualquer posição e, ó, tem aquela trepidação, ele fica firme. Lógico, posso até prender mais aqui, se eu não vou prender, porque não tá fixado no suporte do guidão. Você fica com acesso total ao celular. Deixa eu desbloquear o meu aqui, né. Pô, pronto. Quer entrar no Strava? Tá lá o Strava. Olha aí o Strava do Volpão. Ah, eu curto o Strava? Me siga lá, Jorge Volpão. Procura no Strava. Me segue lá, que de vez em quando eu dou uns pedais, dou umas corridinhas. Me siga lá, que eu sigo de volta. Siga o Volpão no Strava. Tá aí, ó. Fica o celular bem afixado na tua bicicleta. Pô, bem interessante. Material que parece realmente ser bastante resistente. Eu gostei demais, tô até pensando, tô gastando um dia nessa loja, rapaz. Mas, fica aqui, então, o Bike Tie, né. Resumindo, um suporte aí pra celular pra você colocar no seu, no guidão da sua bike. Dá pra colocar na moto, né, sei lá. E onde você encontra, é a Clara Ego, você encontra aqui comigo, na Jamuro Bikes, no www.jamurobikes.com.br Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Siga o Volpão aqui no Strava, rapaz. É, nós estamos em Curitiba, Paraná, mas vendemos, atendemos em todo o Brasil através do site www.jamurobikes.com.br. Tá bom? Um grande abraço pra você, deixe seu like, compartilhe, enfim, aquela coisa toda que eu sempre falo em todos os finais de vídeo. Valeu, galera, um grande abraço, tchau pra vocês.